Olá, tudo bem com você? Hoje vamos refletir em algumas verdades extraídas do capítulo 10 do Evangelho de João, um capítulo em que Jesus se identifica diretamente com o Salmo 23, ao dizer que ele é o bom pastor, aquele que cuida, aquele que guia e conduz suas ovelhas queridas. Vamos extrair alguns pontos aqui principais, começando pelo verso 3. Jesus conhece o nome, conhece pelo nome aqueles que o seguem, conhece totalmente, plenamente cada detalhe da sua vida. Jesus vai adiante de nós para nos mostrar o caminho, o que temos que fazer é seguir suas pegadas. Verso 4 ainda, você conhece a voz de Cristo? Quem passa tempo com ele conhece a sua voz. Assim como as ovelhas conhecem a voz do seu pastor e o seguem, nós também precisamos ter tempo para conhecer a palavra de Deus, para conversar com Deus por meio da oração e conhecendo Jesus, nós poderemos ouvir sua voz e segui-lo também. Jesus também se identifica aqui com a porta, eu sou a porta. Aliás, aqui de novo aparece três vezes a expressão eu sou, aquela expressão que se relaciona diretamente com Deus, o Criador, eu sou. Lembra? Quem está em Cristo é livre, pode entrar, pode sair e além disso é bem alimentado, porque encontra pasto fresco e verdejante, ou seja, o alimento que realmente sacia. Jesus é a porta, Jesus é o pastor e Jesus proveu alimento saudável para nós, por meio de sua palavra. Verso 10 diz que só em Cristo há vida plena, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. O que é vida em abundância? Vida em plenitude, vida com significado, com propósito. E essa vida só existe realmente quando nós conhecemos Jesus, quando nós conhecemos o objetivo de nossa vida e o seguimos como as ovelhas seguem o pastor. Nunca se esqueça disso, vida em abundância, vida plena, só em Jesus. Até porque o ser humano foi criado com uma tripla natureza, digamos assim, três aspectos que compõem a sua natureza, os aspectos físico, mental e espiritual. Aqueles que negligenciam uma dessas áreas não estão vivendo plenamente. Jesus quer que nós tenhamos saúde física, saúde mental e também saúde espiritual. Ele quer que nós desenvolvamos bem cada uma dessas áreas e assim fazendo, nós estaremos vivendo realmente em plenitude, integralmente. O verso 10 também diz que com Cristo a vida eterna começa já. Nós já vimos isso em outras passagens, que Jesus diz que aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que crê no Filho de Deus já desfruta da vida eterna, porque ainda que morra para este mundo e passe pela primeira morte, tem a garantia da vida eterna. É como se Jesus nos desse um cheque pré-datado, o qual descontaremos na sua segunda vinda. Verso 11, o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, não arranca o couro delas como fazem alguns falsos pastores, alguns mercenários da fé. O bom pastor se doa, o bom pastor defende o rebanho dos lobos vorazes. Verso 16, Jesus tem ovelhas espalhadas por aí e está conduzindo a vida delas também. O verso 16 diz assim, Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um só pastor. Veja que interessante esse texto, ele deve nos ajudar a eliminar todo tipo de preconceito religioso. Ele deixa claro que há pessoas sinceras, pessoas de Deus, em todas as religiões. Agora, as verdadeiras ovelhas de Cristo ouvirão a voz dele e abandonarão o erro, a mentira, as falsas doutrinas, tornando-se parte do rebanho de Jesus. O desejo de Cristo é unir todos em torno da verdade. Agora, o ecumenismo, que é um movimento de união de igrejas, prega a união de equívocos. Note que o que Jesus prega aqui no verso 16 não é a união de pessoas em torno de uma causa, pessoas que trazem seus erros doutrinários e se mantêm unidas ali. Não, elas virão desses movimentos e se unirão a Cristo, e Cristo é a verdade. O amor se expressa na liberdade, diz o verso 18. Cristo deu sua vida espontaneamente. Verso 21, de novo, acusam Jesus, quer dizer, há uma disputa aqui entre os judeus, se Jesus é de Deus realmente, ou se é um demônio, se fala com o poder de demônios. Mas fica claro que demônios não abrem olhos, eles cegam. E alguém diz aqui, como que ele poderia realmente dar vista aos cegos? Ele poderia fazer essas obras maravilhosas e vir isso do poder de demônios? Versos 24 e 30, se você é o Cristo, diga-nos. E ele disse, eu e o Pai somos um. As obras de um cristão devem falar por ele, não contra Cristo. As ovelhas de Cristo, verso 26, o seguem aonde quer que ele vá. Mas para isso, precisam conhecer a voz dele. Mais uma vez, fica claro aqui nesse verso. Vida eterna é um presente de Jesus, não um atributo inerente do ser humano. E isso fica claro no verso 28, que diz, eu lhes dou a vida eterna. Se nós precisamos receber a vida eterna, isso quer dizer que nós não nascemos com essa vida eterna. Isso quer dizer que o ser humano não possui uma alma imortal, como alguns ensinam. E nós veremos claramente no capítulo 11, que estudaremos amanhã, que é exatamente assim. O ser humano é mortal, porque ele nasce em pecado. Nós não temos imortalidade inerente, incondicional. Por isso, Jesus afirma, eu vou dar a vida eterna a vocês. Ela é um presente que ele nos dá, não uma característica do ser humano. Verso 33, os judeus entenderam perfeitamente algo que muita gente ainda não entende. Jesus disse que ele é Deus. Ao dizer que ele e o Pai são um, ele estava se fazendo igual ao Pai. Em poder, em majestade, em eternidade, em todos os atributos que pertencem à divindade, porque já vimos, ele é o Verbo Eterno. Ele é o Criador de todas as coisas. Veja, os judeus entenderam bem porque eles pegaram em pedras para pedejar Jesus. Porque aquilo seria uma blasfêmia dizer-se igual ao Pai. Se ele fosse apenas um ser humano, realmente seria blasfêmia. Mas como ele é Deus, não foi. Foi a plena verdade. Verso 34, ele traz uma afirmação aparentemente estranha de Jesus, ao ele replicar, dizendo que não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra de Deus, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas? Porque declarei, sou filho de Deus? O que ele quis dizer com sois deuses, vocês são deuses? Aqui Jesus faz uma citação do Salmo 82 e afirma que eles eram autoridade em Israel. A palavra hebraica Elohim é traduzida como juízes em Êxodo 21, versos 6 e 22, versos 8, 9 e 28. Além disso, Moisés também foi chamado de Deus, Deus com D minúsculo, obviamente, indicando sua autoridade diante do faraó. Isso está em Êxodo, capítulo 7, verso 1. Então, embora a palavra Elohim, a tradução dela seja deuses, e inclusive é usada para se referir ao Criador do Universo, ao Criador da Terra e da Vida, pressupondo aí, indicando aí sua triunidade, por isso Elohim, ela também pode ser usada, como vimos aqui em alguns textos, para juízes ou autoridade. E é o que Jesus está dizendo, obviamente, aqui daqueles judeus. Vocês são autoridade, vocês são como juízes. Versos 41 e 42, frutos da pregação de João Batista. Ali, muitos creram em Jesus. Graças ao trabalho desse homem, e que bom que há servos de Deus que fazem o mesmo trabalho. Eles preparam o caminho para que as pessoas possam aceitar o bom pastor. Jesus é o bom pastor. Jesus é o pastor divino, e ele quer conduzir cada um de seus filhos ao redio, ao local seguro, que se reúnam em torno dele. Ouça a voz do bom pastor, passe tempo com ele. Só Jesus pode oferecer realmente alimento que sacia, paz ao coração, e um caminho seguro para seus filhos. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia do bom pastor Jesus Cristo. e um dia muito abençoado na companhia do bom pastor Jesus Cristo. Hele, 不urece a você um dia muito abençoado,